O nosso decreto, o nosso plano nacional de internet das coisas, que já era para ter saído, estava para ser ensinado, como é que está o plano nacional de internet das coisas? Isso é uma pergunta boa também, que eu perguntei isso ontem, diga-se em passagem, né? Então está aqui o Vitor, o nosso secretário, o plano já está preparado, eu vou apresentar esse plano muito em breve, então nós vamos estudar o que tem ali e eu digo para você que passeando nessa feira, vendo tantas coisas ligadas à internet das coisas, então isso me deu mais e mais curiosidade, então foi a pergunta que eu fiz ontem. Mas se você vai ter e o tal, o projeto que já estava lá, o ex-presidente dele, a pergunta é como ele estava. A essência permanece a mesma. Como eu não recebi ainda, por isso que ele está falando aqui, pelo que ele falou, a essência permanece a mesma. Mas eu quero ver isso aí tudo com calma depois. Isso é uma pergunta muito interessante, nós temos o nosso secretário, o Vitor, ele está, inclusive, acompanhando aqui a gente também. Isso tem sido estudado dentro do Ministério, junto com a Anatel, então ainda não tem uma resposta precisa disso, que ainda vai ter algum tempo para chegar lá, mas no tempo certo a gente vai informar como e os detalhes sobre isso. que é o leilão para o banco, as acompanhadoras não querem, o governo quer para o banco. Eu não tenho muito o que querer nisso não. A questão é que quando estiver pronto a parte de infraestrutura, lembra que eu sou engenheiro, tipo, eu trabalho muito com dados, dados, pesquisa e etc. Então, quando estiver pronto o sistema, quando o projeto estiver maduro o suficiente, isso vai ser feito. Lembra que tem que limpar a frequência, uma série de coisas, não dá para falar, ou falar que vai ser agora, ou depois, quando chegar no momento certo, a gente vai ter. O governo Bolsonaro é muito próximo ao governo norte-americano. Qual é a posição do senhor em relação ao Raul aí? É, aguardar o posicionamento do presidente do país e de, vamos dizer, o ministério não tem como fazer um tipo de interferência geopolítica, vamos dizer assim. Nossa função é mais técnica. Mas o senhor, ou o senhor recebeu alguma sinalização de que vai ser feito alguma coisa em relação a isso? Não. Não. O senhor está preocupado ou não? O DEM que vai atrasar, pode ser um gestivo. Olha, a minha preocupação está com o sistema, com a interligar o país e tudo isso. A questão geopolítica, vamos dizer, que passa do nosso escopo e não, eu não, eu recebo, vamos dizer assim, os inputs diretamente de lá, de cima para baixo, vamos dizer assim.